O que eu vou fazer? Eu preciso ir embora. Ei, moço! Ei, tudo bem? Tudo bem, você? Aqui é o seguinte, eu preciso ir embora pra minha cidade. Eu tô sem dinheiro nenhum. Nossa, eu tô desesperada. Eu preciso ir. Eu tô sem grana nenhuma. Você pode me ajudar? Eu deixo você ver minha rosinha. É mesmo? É. Eu deixo. Então, eu tenho 20 reais aqui. Ajuda? Pois é, eu deixo você ver minha rosinha. Eu tenho 20 reais, não? Nossa. Como você é bonzinho. Quero ver se é rosinha mesmo. Rosinha? Mas é essa rosinha? Seria qual, rosinha? Não, é outra rosinha que eu queria ver. Que outra rosinha? Essa rosinha tem aqui. Olha ali o tanto de rosinha que tem ali. Exatamente, ali que eu peguei. Não, você pode devolver meu dinheiro de volta. Devolver dinheiro? Você me dá agora que eu devolvo. Você me enganou. Não, não. Enganei? Não, essa rosinha eu não quero não. Com o momento que eu te enganei? Você falou que eu ia ver sua rosinha. Toma, essa rosinha. Não, essa rosinha eu não quero. Ah, então beijo. Tchau. Obrigada. Sensacional. Muito boa. Muito bem, bolada. Ei, tudo bem? Aqui, deixa eu te falar. Eu tenho que ir embora pra minha cidade. E eu tô sem dinheiro. Será que você pode me ajudar com alguma coisa? Beijo. Então, eu te mostro minha rosinha, cheirosinha. Linda, você vai gostar. Mas só que eu preciso de um dinheiro. Será que você pode me ajudar? Pode ser que eu tenho. Deixa eu ver. Nossa, 30? Hum, obrigada. Vamos morrer, vamos morrer. Olha só que linda. Cheirosinha, olha. Ué, que isso? Você tá louca? Ué, mas eu não te falei que ia te mostrar minha a**inha. Eu só te falei. Não, aí toma. Eu vou te devolver o dinheiro? Tá doido? Toma, sua rosinha. Ai, tchau, não vou te dar, não. Você vai brigar comigo? Me dá a p*** do dinheiro de volta. Você vai brigar comigo? Nossa, que isso. Você vai brigar a bunda, hein? Você pega a minha irmã, sua rosinha. Que isso? É sério, me dá a p*** do dinheiro. Gente, eu não vou te dar o dinheiro. Você me deu o negócio. Não, não vou te dar. Peraí. Não vou. Tá bonito. Bem, oi, João. Tudo bom? Você de novo, rapaz? João, acabei de chegar em São Paulo e maior prejuízo. Será que eu encontrar alguém pra me ajudar? Gente, preste atenção em detalhe. Vamos rir, vamos rir. Ainda bem que vocês apareceram. Tudo bom? Licença, tu pode segurar pra mim, por favor. Moço, é que o meu celular, ele caiu aqui, ó. Tô louca? Ele é, a mão dele é maior. Bem bolada, bem bolada. P***, calma. Calma, é só o meu celular. Calma. Aqui, ó. É por quê, meu? Você quer ficar solteiro? Pega essa bolsa, então. Essa bruxa, hein? Agora, o que eu vou fazer? Bom, ainda bem que vocês apareceram. Eu preciso da ajuda de vocês. Moço, segura pra mim, por favor. Ó, o meu celular, ele caiu nesse buraquinho aqui, ó. Eu queria muito que ele... É porque a mão dele é maior. E meu celular caiu aqui, ó. P***, é louca ficar mostrando a bunda. Moço, é só o meu celular. Se fosse você, se fosse você... Eu ainda nem terminei de pagar o meu celular. Por favor, me ajuda aqui. Por favor, me ajuda. P***, é só ele me ajudar aqui, moça. Por favor. P***, é só ele me ajudar aqui, moça.